oi pessoal como vocês estão eu sou o peixe está começando mais um vídeo aqui no meu canal pessoal no vídeo de hoje eu vou fazer uma trollagem com o coutinho exatamente como vocês sabem a jess está ficando aqui em casa né ela veio morar aqui com a gente por um tempo e a gente já trolou ela já trolamos todo mundo menos o coutinho então acho que está na hora de trocar um pouco ele você vai perguntar o que você vai fazer é aí que tá vocês sabem que tem muitas pessoas aí que está shippando o couto e a jessy muita gente quer ver eles juntos querem que eles namorem até acho que eles já namoram o que eu também estou achando mas eles não estão me contando e no vídeo de hoje a ideia é eu dar em cima da jessy para ver se o coutinho vai ficar com ciúmes tá ligado não sei se ele vai ficar com ciúmes não sei se ele não vai ficar com ciúmes mas a gente vai tirar limpo nesse vídeo daqui nesse vídeo daqui também nesse vídeo aqui olha lá já começou a parte de que são agora nem a de que são que tá ruim eu mesmo mas para isso eu preciso saber aonde que eles estão que que a jessy tá fazendo eu vou lá ver agora bom dia pessoal a gente já tá fazendo um negócio de cara aí que que ele vem porque hoje ela falou que a gente vai testar um negócio na cara que é sabonete sabonete é tudo igual que tem que fazer só limpar com esse negócio no rosto resultado já tá minha cara fica bonita já deu para ver que a jessy tá começando a se arrumar né porque ela gosta de ficar bonita será que é para o coutinho não sei outra vez que a gente grava o dia inteiro então a gente tem tá e agora eu vou chamar ela aqui para a gente fazer essa trolagem juntos né porque não tem como dar em cima dela do nada se você já gostou da ideia desse vídeo deixa o seu like se inscreve no canal e manda sugestões de vídeos porque eu quero postar vídeo todos os dias aqui pra vocês e se vocês quiserem mais trolagem com os dois pode mandar também eu vou chamar a jessy aqui para eu poder falar com ela gente combinar que eu vou dar em cima dela né que seria estranho se eu chegasse do nada dando em cima a gente ver a reação do coutinho não sei no que vai me dar um pouco nervoso confesso porque até mesmo sendo combinado é meio estranho tá ligado porque a gente é muito amigo e o couto do lado treino do nossa senhora mas é isso vamos lá a gente vai passar protetor solar que também nunca passa é o que deixa a cara bonita né a sua não eu não preciso então vocês estão fazendo aí estão fazendo o conteúdo né a jessy falou que hoje ela vai ficar mais bonita do que ela já é tá com o tom aí vai dar trabalho essa daí velho eu tentei dar em cima assim um pouquinho dela tá ligado só que ainda não conversei com ela então ficou meio estranho depois eu posso falar com você rapidinho você já reservou o horário mano ainda não tá ligado eu não sei só tá dando atenção para esse menino aí do seu lado tá ligado eu percebi que o conto ficou quieto tá ligado ele deve ter ficado meio sei lá não sei mas agora eu vou ter que esperar esse aqui para combinar com ela porque até agora eu nem combinei nada que eu fiquei né agora é o momento eu preciso falar com você menina eu sei que você tá se arrumando aí mas tipo assim toda aquela hora que eu tava falando com você aqui que ah quer deixar bonito que não sei o que e aí depois eu falei que você ia ficar mais bonito do que já era sim isso foi muito nossa que idiota não é porque o vídeo de hoje eu tava querendo trovar o couto só que eu percebi que não tem como trovar ele sem avisar você antes tá ligado eu ia dar em cima de você hoje tipo por 24 horas só que daí eu vi que ficou muito estranho o clima que vocês estavam de boa aqui eu cheguei agora preciso da sua ajuda tá ligado tipo assim eu vou tentar ser mais insuportável nessa questão de dar em cima vou elogiar para qualquer coisa que você fizer se tiver mexendo assim eu falo nossa fica bonito né colocando a mão no olho assim mas eu preciso também que você coopera que eu vou fazer então não sei tipo assim que você tem que a brigada ele vê se o conto vai se podem se incomodar por que é pior do que eu daí sim mas você ainda corresponder que aí quando o outro sair a gente conversa de at reunido aí tem pronto-los e logo eu vou esperar o clima não sei se eu escondo a câmera eu estou escondendo a câmera é que tem várias coisas aqui mas não dá para esconder uma troca mais coisas para esconder eu vou pegar umas camiseta minha que jogou pela casa isso daqui da Jéssica, a bolsa dela. Eu vou esconder a câmera, eu já vou. Por que o palha é ter reverso? Deixa eu botar uma dúvida. Portão, você não reparou nada na Jéssica, não? Tá ficando mais bonito? Não sei se é o negócio que ela tá passando na bolsa. É, eu acho que é esse negócio que ela comprou aí. Eu acho que a skin care dela que ela tá fazendo tá transformada do meu. É isso aí, não sei o que isso significa, mas é isso aí. O intuito deve ser o que você passa, né? Marca o intuito? O que você supõe? O que? Tem gente que é ruim. Você é boa na beleza. Eu faço em você, eu falei, nossa. Você não é boa mesmo. É uma coisa que eu não é boa na beleza. Tem gente que é um continho assim. O que mais que você passa? Mas acho que não era esse negócio que ela tá passando na. Acho que ela tava bonita, né? E a maquiagem também, com o outro. Não tava, não, a gente tava ficando com o dedo dela. Acho que não é possível isso daí. Tá virando franço de mim, filha. Para de falar assim. Eu falo que você é boca suja, né? O que você fala em palavrão você tem de beleza, você percebeu? Você tem que o parente falado, né? O parente ainda vai belezar. Aí é foda. Aí, nossa senhora. Aí foi mesmo. Teus olhos pra ela e falou, essa vai ser gata. E virou. Mulherão, né, contou? Mulherão. Mulherão. Tá no celular, você tá fazendo ego, não? Você tá no vídeo? E a Jess, se tiver a Jess, vai ter like aqui. A beleza dela. Aquele negócio, né? Deve ser ruim também. Pode se aparecer na tela, tem muita pontinha. Por causa da beleza, né? Não queria ser assim. Só aparecer na tela por causa da beleza. Ah, é. Termina aí a maquiagem que tem que acabar, né? E? Eu deixava separado assim dos meus vídeos, só pra eu ter curtido. Eu ia ver muito suave. Eu queria ser padrão. Será que ela é padrão? Acho que não, né? Padrão também é forte. É acima do padrão. Padrão é muito normal. Jess não tá... GATA! Só se dá gata. Caralho, mano. Tá chupando um ovo, hein? Tá hashtag gata em todos os outros que ela tiver. Chupando um ovo, né? Tá lendo. Então foi um fato, tá ligado? Nossa, outra na elogia também, né? Eu elogio meus amigos. Eu elogio todos os meus amigos. O Conto também falou que ele... Ah, de fazer ovo. Fazer ovo, né, Contão? Fazer ovo é boa. Uma qualidade que eu acho da hora. Que você quer ovo, assim você faz. Reter é bom nisso. É, bom, né? Mas aí tem outras qualidades. Eu gosto da Jess. Quer ser bonita. Aí a Jess falou, nossa. Pra quem que eu vou fazer ovo, né? Eu sou bonita. Ah, caiu na ponta. Caralho, tô ligado, amiga. Eu também não sei levar uma ideia, né? Boa, gato. Gato. Brincadeira, tô ligado. Aí vai impedir? Faz logo aí. Ela falou que iria fazer uma dança com a gente, Contão. Que além de bonita, ela dança. E dança. Nossa, ela dança também. Tem que me ensinar a dançar, que eu não sei. O Conto já sabe da cidade, não precisa das ajudas. A não ser que o Conto saiba que me ensina. Sabe ensinar a dança, Contão? Não sei. Eu não sabe, né? Saiu sol, Contão, cê viu? O sol saiu. O alto tá bom aqui de sol. Ô, Jess e Shane. Sabe qual que é a diferença do clima e do tempo? Não. O clima é o que tá rolando entre a gente, tá ligado? Tem tempo. O que a gente tá perdendo. Fica cantando aí, eu vendo. É, acabei pensando em fazer um livro de cantadas. Aí cê vai falar, meu Deus do céu, deve ser muito difícil escrever um livro de cantadas. Fala o que é difícil. Cê não quer ter uma inspiração aqui do meu lado. Ô, Contão. É, qual é a diferença do clima? Ô, Contão. O Contão é a minha inspiração. O Contão é a minha inspiração diária. Olha pra ele e fala, nossa. Ah, eu queria uma namorada. Sei lá. Não, só pra ter menos uma namorada chinesa. Tá pensando em namorar, Contão? Não. Eu tô pensando. Mas não qualquer menina assim também, não. Eu não sou qualquer um também, né? Tem que ter aquele negócio. Chinesa, assim, talvez ele é legal. A chinesa não é pra namorar uma chinesa. Chinesa não é pra cana. Eu não conheço muitas. E você, Contão? Também é difícil, né? Saber quem que a gente vai namorar. É uma coisa distante. Não pra mim, você tá perto. É. Tá, eu não. Tá, eu não. Eu não sei se ele ficou irritado ou tipo assim, eu tava falando muito, tá ligado? Porque ele se irrita normalmente com qualquer fita, né? Agora eu não sei se ele se irritou, principalmente por eu não parar de falar. Mas, eu tava principalmente falando da Jessie. Então, tem coisa aí. Então, ó, pra quem encher pra eles, não fica brava comigo, pelo amor de Deus. Tô fazendo isso daqui porque vocês pediram. Mas, pelo menos, agora vocês têm uma resposta. Eu acredito que ele deve sentir alguma coisinha, pelo amor de Deus. Além de raiva de mim, ele deve sentir, né? No caso, alguma... Sei lá. Enfim, o culto já tá pistola. Mas, eu tô pensando em encher um pouco mais do saco dele. Fazendo o quê? Beijo na Jessie. Eu já ia fazer esse vídeo por causa que vocês pediram. Só que, enfim. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, deixa muito like nesse vídeo. Que eu já posto logo em seguida desse. Pra ver a reação dele. Porque, tipo assim, que se eu hoje esse vídeo. Porque ele já tá puto. Imagina. Só imagina. Eu não vou falar muito, não. Eu também não posso falar muito porque vai que ele aparece aqui. Mas, enfim. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo muito vocês. Espero que eu não morra hoje. Nossa, o culto tá bravo demais, mano. Meu Deus do céu. Deixa muito like. Manda mais sugestões de vídeos. E eu acho que a gente tá descobrindo um possível casal aí, hein? Não sei. Qual o jeito que tá andando aí, não sei. Mas que tem algum sentimento, tem. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. E tchau.